Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sobra a vela e faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sobra a vela e faz um pedido É pique, é pique, é pique, é pique, é pique Parabéns 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 pra você Parabéns pra você Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escocham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escocham Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escocham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escocham Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo é do gavião A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa da giramile que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a giramile do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa do tim que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tim do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa da tai que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a tai do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa do tromba que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tromba do fundo do mar Siriri pra cá, siriri pra lá Giramile é linda e quer casar Siriri pra cá, siriri pra lá Indiozinho é linda e quer casar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa da mina que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a mina do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa do tromba que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tromba do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa do tromba que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tromba do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa do tromba que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tromba do tromba do mar Siriri pra cá, siriri pra lá Giramile é linda e quer casar Siriri pra cá, siriri pra lá Indiozinho é lindo e quer casar Vamos juntos para a selva Girar, me lhe encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa explorar Tem tanta amigo para a gente ver Tem tanta coisa para aprender A Girar, me lhe mostrar pra você Vamos lá, eu e você Na casa da Girar, me lhe sempre tem o seu leão Ele é o rei da selva Ruge quando abre o bocão Tenha curiosa sua zebra Seu hipopátono e o tucão A Girar, me lhe tem tantos amigos E todos amam o seu pescoção Hum-ma-wee, hum-ma-ma-ma Vamos juntos para a selva girame e lhe encontrar Vamos ver onde ela mora, sua casa escorar Tem tanta amigo para a gente ver, tem tanta coisa para aprender A girame e lhe mostrar pra você, vamos lá eu e você Mamãe e Papai Assistindo Girame, os seus filhos aprendem conteúdos bilíngue, formação de palavras, separações silábicas, singular, plural, animais, objetos, português, inglês e muito mais Mili, Mili beijos pra você A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem é uma só Ha ha ha, ro ro ro, ela tem é uma só Ha ha ha, ro ro ro, ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de fivela É mentira da barata, o sapato é da mãe dela Ha ha ha, ro ro ro, o sapato é da mãe dela Ha ha ha, ro ro ro, o sapato é da mãe dela A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata, ela tem a cascadura Ha ha ha, ro ro ro, ela tem a cascadura Ha, 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 ró, ró, ró Ela tem a caçadura Guitarra! A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata Ela tem é uma só Ha, 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 ró, ró, ró Ela tem é uma só Ha, 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 ró, ró, ró Ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de veludo É mentira da barata Ela tem um pé peludo Ha, 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 ró, ró, ró Ela tem um pé peludo Ha, 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 ró, ró, ró Ela tem um pé peludo A barata diz que tem um carrinho bem bonito É mentira da barata Ela tem um tico-tico Ha, 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 ró, ró, ró Ela tem um tico-tico Ha, 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 ho, 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 ela tem um tico-tico Gira, 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 mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mili Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo pra frente E o outro pra trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a gira, mili Você dança muito mais Olha só A mili vai te mostrar como é É só se balançar Sem pensar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mili Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo pra frente E o outro pra trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a gira, mili Você dança muito mais Olha só A mili vai te mostrar como é É só se balançar Sem pensar Só não vale pisar no pé Gira, gira, mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mili Bate o pé três vezes no chão Gira, 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 mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mili Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo pra frente E o outro pra trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a gira, mili Você dança muito mais Olha só A mili vai te mostrar como é É só se balançar Sem pensar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mili Mamãe e papai Os brinquedos da Gira Mili Já estão à venda Nas melhores lojas e sites De todo o Brasil Acesse nosso site www.giramili.com.br E surpreenda-se com a Mili Store Envio para todo o Brasil Seu filho merece sua diversão Mili, mili beijos pra você Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Gira, mili, gira, mili Cadê você? Cadê você? Quero te encontrar Quero te encontrar Pra brincar Pra brincar Tai e Tim Tai e Tim Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar Pra brincar Pra brincar Nina e Tucu Nina e Tuco, cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá, venham já pra cá Pra brincar, pra brincar, pra brincar, pra brincar Se inscreva no canal e vamos juntos embarcar nessa diversão Mili, mili, beijos pra você Meu cachorro, meu amigo, sempre alegre a pular Ele abana seu rabinho quando lata sem parar É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo, sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho quando rola pelo chão É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Lame, lambe a minha mão Au, au, au Miau, miau, miau Au, au, au Meu cachorro, meu amigo, sempre alegre a pular Ele abana seu rabinho quando lata sem parar É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo, sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho quando rola pelo chão É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Lame, lambe a minha mão Au, au, au Miau, miau, miau Au, au, au Miau, miau, miau Au, au, au Miau, miau, miau Amo os meus animaizinhos A milha e seus bichinhos Me enchem de carinho Tira a milha e seus bichinhos Motorista, motorista Olha a pista, olha a pista Ande com cuidado Ande com cuidado Por favor Por favor Motorista, motorista Olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater, vai bater Cobrador Cobrador, cobrador Olha o troco, olha o troco Está tudo errado, está tudo errado Atenção, atenção Motorista, motorista Olha a pista Olha a pista, olha a pista Ande com cuidado Ande com cuidado Por favor Por favor Motorista, motorista Olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater Vai bater Cobrador, cobrador Olha o troco, olha o troco Está tudo errado, está tudo errado Atenção, atenção Vai bater, vai bater Mamãe e papai Mamãe e papai Acesse o site da GiraMili E tenha acesso a diversas atividades e conteúdos gratuitos Conheça a lojinha da GiraMili Na Mili Store Acesse já www.giramili.com.br Mili Mili Beijos Pra você O sol já saiu É hora de acordar Estique os bracinhos Vamos nos espreguiçar Um pé depois do outro Anda, anda, anda Que o dia já vai começar Escove os dentinhos Tique, tique, tchá Ligue a perneirinha Vamos no rosto lavar Agora tá limpinho Enxuga, enxuga, enxuga Que o dia já vai começar O que é que vai ter pro café da manhã? Será uma banana Ou será uma maçã? Será que vai ter leite ou suco de abacaxi? Ou será que vai ter sanduíche, xixi, xixi? Vamos dar bom dia É assim que se faz Bom dia GiraMili Pra mamãe e pro papai Bom dia para todos Abraça, abraça, abraça Que o dia já vai começar É hora da escolinha Hora de se arrumar Brincar com os amiguinhos De aprender e estudar A hora tá passando Corre, corre, corre Que a gente não pode atrasar Agora é a hora De comer de montão É hora do almoço Do arroz e do feijão Quero comer legumes, verduras O que é bom Crescer, ficar bem forte Pra brincar de montão É hora de ir pra casa Hora de descansar O sol já tá cansado Hora da lua chegar O fim da tardezinha Vamos, vamos, vamos Que o dia já vai acabar É hora do banho Vamos nos limpar Lavar essa sujeira E o pijama colocar Pega o sabonete Esfrega, esfrega, esfrega Que o dia já vai acabar O jantar O jantar chegou Tá na hora do papá Depois de comer tudo Os dentinhos escovar Na cama bem quentinha Já vou logo me deitar Só mais uma historinha E os olhinhos vou fechar Ah A lua tá brilhando É hora de dormir Vamos sonhar bastante Pra amanhã nos divertir Então boa noite Dorme, dorme, dorme Pois a noite já vai... Começar... Começar... Olá, milha amigos! Vamos juntos aprender o ABC? Então embarque no trem E venha viajar pela transsiberiana E transmongoliana! Mili, mili, beijos! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você Já aprendeu o ABC? Vamos cantar de novo? Sim! Então vamos lá, hein? Todos agora! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, E, F, G 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 Now eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G Next time, won't you sing with me? Now I know my ABCs Next time won't you sing with me Next time won't you sing with me Next time won't you sing with me Mamãe e papai, assistindo Giramile, os seus filhos aprendem sobre diferentes culturas e países Diversão garantida é com a Giramile Mili, Mili, beijos pra você! Giramile no safari, ia ia oh E no safari tinha um tucano, ia ia oh O tuco voava pra cá, o tuco voava pra lá, o tuco voava pra todo lado, ia ia oh Giramile no safari, ia ia oh E no safari tinha um leão, ia ia oh O Juba rugia pra cá, o Juba rugia pra lá, o Juba rugia pra todo lado, ia ia oh Giramile no safari, ia ia oh Giramile no safari, ia ia oh E no safari tinha uma zebra, ia ia oh O Tim corria pra cá, o Tim corria pra lá, o Tim corria pra todo lado, ia ia oh Giramile no safari, ia oh Giramile no safari, ia oh E no safari tinha um elefante, ia ia oh O trom, babarrinha pra cá, o trom, babarrinha pra lá O trom, babarrinha pra todo lado Ia, ia, oh Gira a mini no safari Ia, ia, oh E no safari tinha o hipopótamo Ia, ia, oh A thai nadava pra cá A thai nadava pra lá A thai nadava pra todo lado Ia, ia, oh Gira a mini no safari Ia, ia, oh E no safari tinha o macacá Ia, ia, oh A nina pulava pra cá A nina pulava pra lá A nina pulava pra todo lado Ia, ia, oh Gira a mini no safari Ia, ia, oh E no safari tinha o caranguejo Ia, ia, oh O Guga andava pra cá O Guga andava pra cá O Guga andava pra lá O Guga andava pra todo lado Ia, ia, oh O Guga andava pra cá O Guga andava pra cá O Guga andava pra cá Pegue minha mão, vem cá O segredo vou te contar Congira a milha e vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amiga, ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a giramile Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos ergar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser Pegue minha mão, vem cá O segredo vou te contar Com a giramile e vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amigo e vem dançar Vem, vamos nos divertir Com a giramile com a giramile Amigos para sempre Amigos para sempre Amigos para sempre Vamos ser Amigos para sempre Amigos para sempre Al hm Hum, que chulé, hein, sapo? Vamos lavar esse pé? O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! Assim tá muito fácil Vamos cantar colocando as vogais A, E e O, U? Sim! Então vamos lá! A sapo não lava o pé Não lava porque não quer Mas que chulé! É sempre neleve pe Neleve porque não quer Ele merele nele que Neleve pe porque não quer Mas que chulé! É sempre neleve pe Neleve porque não quer Ele merele nele que Neleve porque não quer Mis que chulé! O sapo não lava o pé Não lava porque não quer O la moro na lagoa Não lava por porque não quer Musco chulé! O sapo não lava o pé Não lava porque não quer O la moro na lagoa Não lava o pé porque não quer Musco chulé! Muito bem! Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Mili-mili beijos pra você! E aí Tchau, tchau.